Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia para tratar sobre a regionalização do Brasil. O que é a regionalização? Quais são as características usadas para regionalizar o espaço geográfico brasileiro e como resultado nós vamos ter diferentes regionalizações do Brasil ao longo do tempo, ao longo da sua história? Então vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula de hoje, compreender o processo de regionalização do Brasil, como ele aconteceu ao longo do tempo, quais foram as principais divisões feitas no território brasileiro? E aí então eu pergunto para vocês, perguntinha básica ali para a gente iniciar o nosso estudo. Vocês sabem o que é regionalização? E região? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que elas são sinônimos? Vocês conhecem o processo de regionalização do Brasil? Que região ou que regionalização você faz parte, o teu município faz parte? Será que a área onde você está pertence a alguma dessas regionalizações do Brasil ao longo do tempo? Que características nós consideramos para dividir o Brasil, para regionalizar o território brasileiro? E se a gente pegar o Paraná, será que o Paraná está regionalizado, dividido em partes? E quais são essas partes? E a qual delas o meu município pertence, o teu município pertence? Então vamos pensar juntos nessas características ali importantes, entendendo o que é a regionalização, o que é a região em si e como se deu esse processo no território brasileiro. Então a gente começa pensando ali que regionalização ou regionalizar nada mais é do que dividir ou classificar o espaço geográfico. Então a gente diz que regionalizar é a ação, é o ato de dividir o espaço geográfico ou classificar esse espaço seguindo critérios específicos. Para eu regionalizar ou para dividir esse espaço geográfico, eu vou considerar determinados critérios. Quais seriam esses critérios? Então nós vamos ter ali critérios naturais. Eu posso dividir um determinado local, um determinado espaço geográfico como o Brasil, levando em conta somente critérios naturais, como clima, hidrografia, a vegetação. Nós temos mapas da vegetação do Brasil, mapas dos tipos climáticos. Esses mapas eles mostram a regionalização do Brasil considerando critérios naturais. Mas eu não considero só critérios naturais para regionalizar. Eu posso considerar outros como econômicos. Ah, eu posso mapear ou dividir o Brasil considerando ali a produção industrial ou agrícola. Então é um critério econômico, de atividade econômica. A renda per capita da população é outro critério econômico. Também os critérios políticos, né? Regimes de governo, por exemplo, são formas da gente dividir o espaço geográfico. Os critérios sociais, como taxa de mortalidade, indicadores sociais, como IDH, que vão mostrar qualidade de vida da população, nós também podemos usar como critério para dividir um território como o Brasil ou qualquer uma parte do mundo, né? Critérios culturais também. Religiões, etnias. Quais são as etnias, né? Que estão presentes em cada porção do território. Então eu posso utilizar isso como um critério de divisão. Eu posso usar cada um deles ou vários deles ao mesmo tempo e criar ali grandes divisões, né? Do território considerando mais critérios. Ah, eu vou considerar critérios naturais, mas eu também vou considerar critérios econômicos ou culturais para estabelecer uma divisão mais complexa do território. Certo? Mas não podemos esquecer que regionalizar é dividir o espaço geográfico levando em conta determinados critérios. E aí a gente vai ter ali, como por exemplo, critérios naturais, aqui a gente tem uma divisão, né? Das legiões hidrográficas do Brasil. Então eu tenho a região amazônica, a região hidrográfica ali do Paraná, do São Francisco. Que critério eu estou usando aqui? Essa característica da hidrografia do Brasil. E aí, claro, se a gente olhar o mapa da divisão política, que é aquela divisão em estados, ela vai estar diferente da divisão ali considerando a hidrografia, né? Por quê? É o mesmo território, mas o critério usado para dividir é diferente. Por isso que a gente vai ter variados mapas ali com resultados dessas regionalizações. E o que é região? Então nós falamos que regionalizar é dividir o espaço. Agora, quando eu digo região, é uma porção do território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios, né? E que é diferente do seu entorno. Então quando eu divido o espaço geográfico, o resultado é a criação de uma região. A região é cada uma dessas partes da divisão que eu fiz do território. Ou seja, regionalizar é dividir. O resultado da regionalização é a criação de regiões. Que são essas áreas que vão ter critérios ou características semelhantes, né? Com base nos critérios que a gente usou para dividir e que são diferentes do seu entorno. Por isso a gente vai ter ali diferentes regiões no Brasil que consideram vários critérios para serem estabelecidas. Como por exemplo, a região sul, né? Que é a região onde nós vivemos. Então uma característica ou várias características foram estabelecidas para estabelecer, portanto, essa divisão. Então criar uma região, dividir o espaço geográfico, cada pedacinho é uma região que foi criada. Utilizando um ou mais critérios. E aí uma atividadezinha ali para vocês pensarem nesses conceitos. Será que eu entendi o que é região? O que é regionalização? Esse estudo inicial que a gente desenvolveu. Então, perguntinha ali. A regionalização é importante para organizar o território? Explique os critérios e finalidades da regionalização. E a outra pergunta. O resultado da regionalização é a formação de regiões. Para que são criadas essas regiões, então? Então unindo ali o que a gente falou de regionalizar e de resultado que são as regiões, vocês vão pensar um pouquinho e vão escrever as respostas. E nós voltamos em seguida para fazer a correção. O resultado da regionalização é a formação. Tchau, tchau. 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 Voltamos para a correção da atividade, então vamos verificar como é que ficaram as nossas respostas, né? A primeira ali vocês tinham que colocar, sabendo que a regionalização é importante para organizar o território, explique os critérios e finalidades, né? E também o resultado da regionalização é a formação das regiões, porque que essas regiões são criadas, né? Então ali nós temos como resposta critérios naturais, socioeconômicos, demográficos, aqueles critérios que nós relacionamos ali ao longo do nosso estudo, que são utilizados para estabelecer essas divisões do território. E ela tem a finalidade ali de análise, planejamento, para que que é feita a regionalização, né? Para planejar características diferentes do território, requerem ali atendimentos diferentes, por exemplo, por parte do governo, em cada uma das partes do território brasileiro. Por isso que se regionaliza, né, o espaço. E aí nós temos então ali, como resultado da regionalização, a formação das regiões. Por que que nós criamos regiões ali? Para realizar estudos sobre as características, porque nós falamos ali, cada região vai apresentar características diferentes, sejam naturais, sejam sociais, sejam econômicas. Então, para a gente estudar de formas mais detalhadas, a gente divide em partes e estuda cada uma dessas partes, ou seja, estuda cada uma dessas regiões, né? Para entender esses aspectos do espaço geográfico. É claro, se eu tenho diferenças nesses aspectos, eu vou separar cada uma das partes para estudar em detalhes cada uma delas, ou seja, cada uma das regiões. E aí nós temos que entender como aconteceu esse processo de regionalização do Brasil ao longo da sua formação, ao longo da sua história. Então, a gente começa ali com a divisão do Brasil, que foi realizada pelo Tratado de Tordesilhas em 1494. Nós podemos dizer que foi a primeira vez que as terras que hoje são Brasil foram divididas em duas partes, né? Uma pertencendo para Portugal, que é o que nós temos ali em lilás no nosso mapa, e o que está em amarelo, as terras pertencentes à Espanha. Então, nós dividimos, considerando o critério de domínio dessas terras. Então, sob domínio português, sob domínio espanhol, a gente estabeleceu ali a primeira divisão do território, né? Podemos considerar dessa maneira. E aí, depois, a gente vai ter, historicamente, outras divisões que foram realizadas no território brasileiro. Já na sequência, assim que os colonizadores tomam posse das terras e que vem a vastidão, né? Eles, então, vão estabelecer uma nova divisão ali. Em 1534, no período colonial, a divisão regional do Brasil era a fragmentação em capitanias, que eram essas porções de terras, né? Divididas desde o litoral até o interior lá, em linha reta, e que cada uma dessas partes foi dada a uma pessoa da confiança do rei de Portugal para que essa pessoa cuidasse, explorasse os recursos ali e evitasse as invasões de outros países. Então, era administrar melhor a colônia. Por isso que o Brasil foi dividido em capitanias. Então, a primeira divisão interna do Brasil ali foram as capitanias hereditárias, a primeira regionalização do território brasileiro. Aí, a gente vai ter, ao longo do tempo, outras regionalizações. Como seguiu a regionalização do Brasil? Depois das capitanias, né? Então, em 1913, já mais tarde, a gente vai ter a divisão regional do Brasil, que adotou critérios somente físicos, somente naturais. Então, dividiu o Brasil em regiões, levando em conta critérios como clima, vegetação e o relevo. E aí, como é que ficou dividido o Brasil? Nessa regionalização ali? Em Brasil setentrional, que é toda essa parte aqui em verde, né? Aí, nós vamos ter o norte oriental, que é essa parte que está em azul aqui no nosso mapa. Nós vamos ter o Brasil central, né? Como o próprio nome já diz, a porção central do território. Oriental, que é essa parte que está em vermelho. E meridional. Inclusive, nessa divisão, São Paulo pertencia ao Brasil meridional, junto com o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso é uma curiosidade ali, né? Que São Paulo já pertenceu à mesma região dos outros estados do sul do Brasil. Então, essa divisão de 1913, essa regionalização ali, levando em conta somente os critérios naturais. Em 1945, a gente vai ter uma nova regionalização do Brasil. Um novo modelo de divisão, onde o Brasil possuía daí sete regiões, né? Aí nós vamos ter ali o norte, o nordeste oriental, o centro-oeste, o leste. São exemplos dessas novas regiões ali, criadas no território brasileiro. O que nós vamos ter de características nesse modelo? Na porção norte do Amazonas, o território de Rio Branco, que hoje é o atual estado de Roraima, foi criado. Então, temos mais uma divisão ali, importante do território brasileiro, né? O estado do Amapá foi criado ao norte do Pará também, nesse período aqui. Os estados de Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina, foram divididos em diversos territórios, dando origem a outros, né? E aí nós temos o mapa que vai trazer essa informação para nós. Então, aqui nós temos as divisões de 1945, as regiões do Brasil, os vários territórios criados, como o território de Ponta Porã, território do Iguaçu, que eram na parte oeste aqui do estado do Paraná e do Mato Grosso, né? Na época que ainda não tinha divisão ali de Mato Grosso do Sul. Então, aqui, território do Guaporé, que depois se torna o estado de Rondônia, o território de Rio Branco, que depois vai ser o estado de Roraima. Então, são divisões internas do Brasil que nem sempre foram iguais, porque os critérios para essas divisões eram diferentes naquela época do que foram mais tarde, até chegar na divisão que nós conhecemos. Então, outras características, e a própria animação aqui, ela vai mostrando para nós as mudanças que foram acontecendo nas divisões do território brasileiro ao longo do tempo. Alguns estados foram perdendo o território, como São Paulo, que era toda essa porção central do Brasil, inclusive o Paraná, as terras paranaenses pertenciam ao território de São Paulo, depois vão se separando, vão se tornando independentes, né? E aí vai acontecendo a subdivisão ali do Brasil. Aí nós temos também, em 1970, outra mudança ali na regionalização, né? Tomando-se como base critérios naturais e econômicos, foi divulgada uma nova divisão oficial do Brasil em 1970, tá? Com regiões que se assemelham às que conhecemos hoje. E aí o que nós vamos ter ali de divisões, né? O norte, o centro-oeste, o nordeste, o sudeste e o sul. Mas ainda que tinha alguns estados que não existiam, né? Como é o caso do Mato Grosso do Sul, aqui era só Mato Grosso. Tocantins também não, que era só Goiás. Então com algumas diferenças da divisão regional que nós conhecemos hoje e da divisão dos estados que nós conhecemos hoje também, tá? Nessa de 1970. E aí a regionalização continua, né? Nós tivemos outras divisões. Essa divisão aqui, que é a oficial atual das cinco grandes regiões brasileiras, segundo o IBGE, né? Então ele realizou algumas regionalizações, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizou algumas divisões. E a mais recente é de 1990, que é essa que nós estamos vendo ali no mapa, né? Essa é a regionalização oficial do Brasil em cinco regiões, sendo a região norte, a região centro-oeste, aqui que tá em rosa, em azul o nordeste, em vermelho o sudeste e em amarelo o sul. Essa é a mais atual, é a regionalização oficial do território brasileiro, segundo ali o IBGE. Para essa divisão, então, o IBGE fez o quê? Que critérios ele usou? Agrupou o Estado, segundo a combinação de três aspectos, ou de três critérios, naturais, sociais e econômicos. Então, considerando características naturais, a presença da floresta amazônica, mas critérios sociais e econômicos também. Aí ele juntou ali estados, né, diferentes para formar as regiões brasileiras. Foram os critérios utilizados, né? Os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. Então, cada estado ficou ali numa determinada região, né, conjuntos de estados, não ficou metade de um estado numa região e a outra metade em outra. Nesse caso aqui, os limites coincidem, né? E aí nós temos, então, ali, como objetivo do IBGE, visa facilitar os estudos estatísticos, a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos regionais específicos. Estuda-se separadamente cada parte do Brasil. Conhece-se as características de cada uma delas e aí fica mais fácil do governo destinar recursos ali para projetos específicos dessas áreas. Então, é bem importante essa questão da regionalização para a gente entender por que que ela é feita. Para que o governo possa pensar nos detalhes de cada parte do território brasileiro, que é um território enorme, com características muito diversas de uma região para outra. Então, é preciso pensar em cada uma das porções do Brasil de maneira diferente, muitas vezes. E os programas, as políticas públicas, os projetos regionais ali devem ser voltados para atender a população que ocupa aquela área específica. Certo? Então, por isso que são feitas as regionalizações. E aqui a gente tem um panorama geral, assim, de como foram regionalizados, né, de como foi regionalizado o Brasil. Então, desde 1945, aí 1950, que aqueles territórios que existiam ali não passam a não existir mais, né, no caso do Paraná, por exemplo. Aqui em 1960, nós vamos ter algumas regiões, como a região leste, que depois passa com outro nome, com outros estados formando. Em 1970, que nós falamos anteriormente, em 1990, que a gente vai ter a divisão oficial atual ali, segundo o IBGE, em cinco grandes regiões brasileiras, né? Segundo essa proposta ali. E, claro, se tornou a divisão regional oficial do Brasil. Por isso que quando a gente vai estudar o Brasil, a gente sempre vai estudar essa regionalização ali que o IBGE colocou, né? É uma divisão importante. E aí vamos, então, para uma atividadezinha ali que vocês vão responder. A primeira delas, quais são as cinco regiões do Brasil segundo o IBGE? Será que nós sabemos agora, a partir do nosso estudo? E também, de acordo com a regionalização oficial do IBGE, em qual região você mora? Você consegue identificar ali? Escreva exemplos das características que são específicas da tua região. Então, vocês vão pensar um pouquinho, vão responder, e nós já voltamos para corrigir. e nós já voltamos para corrigir. e nós já voltamos para corrigir. E nós vamos, então, e nós vamos, então, voltamos para corrigir a nossa atividade. Então, vamos ver como é que ficou a resposta ali. Da primeira questão, as cinco regiões segundo o IBGE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí, a segunda pergunta, em qual região oficial do IBGE você mora ali, segundo essa divisão? Região Sul. Que características são específicas da região sul? Que características são específicas da região sul que a gente podia destacar aqui? Clima subtropical, vegetação formada por araucárias, presença de imigrantes, como os italianos, poloneses, alemães, são características específicas ali da região sul do Brasil, certo? E aí, retomando um pouquinho o que a gente desenvolveu na aula de hoje, né? Estudamos o que é regionalização e o que é região, bem como as diversas maneiras de regionalizar, né? E os critérios que foram usados ao longo do tempo ali para dividir o território brasileiro. E isso é bem importante que a gente tenha conhecimento. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais Geografia. Um abraço a todos.